Não é, o Hélio Beltrão escreveu uma coluna na Folha de São Paulo, essa semana, falando sobre a histeria antibolsonarista de pessoas que estão deixando as emoções turvarem a capacidade de análise mais isenta. Ele acredita essa histeria, essa questão emotiva. Eu tenho dúvidas se é apenas isso. Eu acho que muitos estão, sim, se deixando de levar por isso. As cenas que você menciona em Manaus são comoventes e aí a imprensa metralhando em uníssono que é culpa do presidente. As pessoas querem um bode expiatório, natural, e aí acabam querendo a saída mesmo que por impeachment. Mas eu acho que tem um oportunismo, uma falta de caráter aí, principalmente nos opositores do presidente. Olha, vamos pegar o próprio caso de Manaus. Manaus, a gente já falou aqui, mas em outros programas, mas, em primeiro lugar, Manaus tem uma estrutura capenga já hospitalar. Segundo, tem o Covidão. Governador, vice-governador, suspeitos, secretária presa e por aí vai. Compra de respirador em empresa de vinho. Agora, além disso, a gente vai olhar o que está acontecendo em Portugal. Hospitais de Lisboa, hospitais de Cascais sem oxigênio. Será que é culpa do Bolsonaro? Aí a gente vai olhar os números e tal. O Brasil é o quê? É o vigésimo primeiro lugar no ranking em relação ao óbito por milhão de habitantes. Se São Paulo fosse um país, seria o décimo quarto. A Revista Oeste fez essa distinção. Então, vamos lá. Eu quero entender por que o governador do Estado, que está pior que a nação, em 2020 cresceram os óbitos em São Paulo, 17% contra 8% no Brasil, e fora esse outro dado que eu já trouxe, por que esse governador está posando de o homem da ciência que salva vidas, enquanto que o presidente, que teve, sim, poderes esvaziados pelo Supremo Tribunal Federal na pandemia, é o grande culpado por tudo. Então, é óbvio que é uma questão de narrativa, é óbvio que é uma questão de oportunismo, e estão tentando banalizar uma coisa séria como impeachment. É o que o ministro Paulo Guedes disse. Sabotar a democracia é isso. É impeachment porque matou um passarinho. Então, assim, estão abusando de um mecanismo que deveria ser usado só em casos muito específicos, quando há materialidade de crime, que é o fator jurídico, e o fator político, que é uma ampla comoção popular para a saída do governante, e não tem nenhuma coisa nem outra. Então, estão tendo que inventar crime, e estão tendo que inventar apoio popular a essa medida que não existe. E tudo isso pega muito mal. O Brasil não tem o recall. O recall é quando você está no meio de um mandato, e vamos fazer um recall para ver se a população continua não gostando do governo, e se troca. E também não temos parlamentarismo, que se há uma insatisfação muito grande com o primeiro-ministro, ele cai, e o governo não sofre grandes alavancos por isso. Agora, no nosso presidencialismo, a coisa tem que ser mais séria. Estão banalizando. Agora, o que me causa espanto, Rafael? É porque do PT, do PSOL, da rede, esses satélites todos da esquerda radical, a gente espera isso. É triste, é antipatriótico, ataca a democracia, mas a gente espera. Agora, um bando de, abre aspas, moderado de centro, ou até liberal, está embarcando nessa de mãos dadas com o PT. Então você vê movimentos como o MBL, você vê o João Amoedo do Partido Novo, você vê os tucanos, sob a liderança do João Dória que só pensa naquilo, que espalha outdoor em Mato Grosso do Sul com o V de vitória da vacina dele. Então, essa turma está embarcando de mãos dadas com o PSOL e PT para pedir a cabeça do presidente Bolsonaro por nada e sem apoio. Isso é muito grave. O que leva ao ponto do nosso amigo Paulo Polzonov ironizar num artigo brilhante na Gazeta do Povo, que vai pedir o impeachment do presidente, lento e com tortura, pelo uso da expressão no tocante. Então, assim, é o que resta. É ridicularizar essa banalização do impeachment por meio da esquerda radical, que sempre fez, e agora, eis a novidade, a triste novidade, por meio daqueles que se dizem os grandes democratas moderados de centro, até mesmo liberais, lutando para salvar a nossa democracia do fascismo ameaçador do Bolsonaro. Piada de mau gosto.